olá amigo estou aqui para mais um vídeo do canal peço ajuda de todos aí que me segue os que não me segue também pra se cadastrar aí no meu canal balançar o sininho aí dá um like pra ajudar né ajudar o canal é que eu tô começando preciso de uma força de todos vocês valeu de coração aí bom tomo aqui com essa aqui tá minerador aí que funciona no começo aí antes de você fazer o upgrade você ela funciona com o navegador aberto tá aí você faz isso aqui depois que você fizer o upgrade você começa ela começa a minerar em nuvem isso é bom né então nós temos forma coisa de pagamento aí que o pessoal já já recebeu tá em claro tem um pouco referido mas já recebeu um bom dinheirinho então vale a pena viu tá aqui ó você clica aqui clicou ali você vai vai colocar vai preencher né o cadastro clicando aqui você preenche o cadastro tudo para tudo direitinho bonitinho aí depois que você preencheu o cadastro você vai no e-mail e você confirmando e-mail você já ganha dois mil bitcoins ali né dois mil satós bitcoins então você ganha esses dois mil satós bitcoins já de cara você confirmou no seu e-mail aí você vai entrar né plano aí é que é a parte da do pilhete né você fizer aqui até o balanço né seu balanço aí é que tem as formas aqui né de 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 saque pagamento tem tem bastante é bem interessante isso aqui ó aí a referência é você copia aí manda para os amigos a essa coisa aqui aí tem aqui o pagamento né que você fazer te draw aí você pode fazer te draw aqui em em outras moedas também que isso é interessante né em bitcoin é ter ele de com em né e de com em cash é show viu depois que você atingiu certo o valor né que me parece que é cento e tá aqui pagamento mínimo tá vendo aqui ó 150 150 também só torce bitcoin é aí para você ganhar mais né que é o caso lá de você fazer o que crente aí ó o mínimo é de 5 né 10 16 para vários valores aqui né mas aí chegou para parece que vai ficar essa aí viu e tem também que a meta de pagamento aqui você pode fazer com várias maioria também isso é bom né cara bem interessante isso aqui aí tem aqui o fórum né pessoal que gosta de levar um lero lero tá aí contatos certo contatos e é isso pessoal aí eu tô aqui ó a minera bem viu não né não era esse minerador lenta não você deixar aberta né no google chrome é melhor né você deixa aberto que a coisa não é pra uma hype aí ela tá show de bola valeu pessoal não esquece tá é coisa aí passa o vídeo novo vai passando devagar vai parando vocês vão fazendo devagarinho quem não entende né agradeço a todos valeu obrigado e fui